Já ouvimos, Senhor, que mesmo que venha a ver dos contrários, Tu aparece em ser uma solução e uma resposta para a nossa vida. Também, Senhor, nós te louvamos nesta noite, porque não temos outro Deus além de Ti. Tu és nosso único Senhor, nosso ajudador. Por isso, Pai querido, continue com a nossa loucura, Senhor. Continue transmitindo a Tua palavra ao nosso coração e todos nós com corações abertos, estamos prontos para ouvir a Tua voz. Graças te damos, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o socorro e o presente da angústia em quem confiamos e em quem estamos firmados. E por Tua graça, vontade e misericórdia, eis-nos aqui, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. E também estou esperando o dia em que estaremos te louvando nas mansões e vestiais por toda a eternidade. Graças te damos, meu Senhor. Graças te damos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Poder santar, meus irmãos, nossa irmã Isabel, prazer a palavra, Deus, e estes danos nos nossos corações. Glória a Deus. Passo, Senhor, para os irmãos. Amém. Bom, é estarmos aqui, na casa do Senhor. Irmãos, eu quero meditar, meus irmãos, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse na casa do Saúl, para que faça bem para o irmão de Jônatas? E havia um servo na casa do Saúl, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse ao rei, é exclusiva? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda a volta da casa do Saúl, para que usem com eles de beneficência de Deus? Então, disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei, onde está? E disse, Ziba ao rei, eis que está em casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodemar. Então, mandou o rei Davi, que o tomou da casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodemar. E vindo, periposete, filho de Jônatas, filho de Saúl a Davi, se prostrou com o rosto do terra e se inclinou. E disse a Davi, me reposete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse a Davi, não temas, porque de séculos arei contigo de beneficência, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então, se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu desolhar para um cão morto, tal como eu? Então, chamou Davi a Ziba, moço de Saúl, e disse, tudo que pertencia a Saúl, e toda sua casa, tenho dado ao filho do teu Senhor. Apenas esses versículos, irmãos, aqui vai falar sobre a história de Mipo e Bosete. Mipo e Bosete era uma pessoa privilegiada, vivendo sem privilégios. Ele nasceu numa família real, e ele poderia ter tido uma infância, uma adolescência, uma juventude esplêndida, morando nos palácios, vivendo de uma forma muito digna ali. Mas a história de Mipo e Bosete tomou um mundo totalmente diferente, talvez daquilo que a mãe, o pai, a família dele planejou para aquela criança. Quando muito pequeno, a guerra, os acontecimentos tristes naquele lugar, e toda a família de Saúl seria morta. E uma das babás, uma das cuidadoras ali, talvez naquele desespero, naquela correria, de um momento totalmente difícil para aquele povo, ela olha para aquela criança e pega aquela criança em seus braços e sai correndo com aquele garoto, com Mipo e Bosete, e para fugir, para salvar aquele menino. E por um descuido, deve evitar aquela correria, aquele desespero, ele cai, e ele é aquele que sofre uma lesão nos seus pés, e ele fica aleijado, aquela sequela, aquela consequência para o resto da sua vida. Aqui nós vemos, irmãos, a soberania de Deus. Às vezes, para nós, é difícil entendermos que Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida. Quando tudo segue conforme nós planejamos, é mais fácil entendermos a soberania do Senhor. Mas quando as coisas começam a sair fora dos nossos planos, daquilo que nós planejamos para a nossa vida, nós começamos a pensar um pouquinho sobre a soberania do Senhor, nosso Deus, na nossa vida. Mas nós, duvidando ou não, o Senhor é soberano. Ele está no controle de todos os acontecimentos da nossa vida. Eu passei por situações em que eu ficava pensando, mas onde está o meu Deus? O que será que está acontecendo? Por que estou vivendo toda essa situação? Mas o Senhor nunca esteve fora do controle de todas as coisas, ainda que não estava dando certo para mim. E a mesma coisa é na sua vida, ainda que não esteja tudo certo, como você planejou, um dia você parou, planejou a sua vida, o seu futuro, e hoje, você vê aquilo que você planejou lá atrás, não está conforme aquilo que você planejou, saiba que Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. Para a nossa igreja, o Senhor também está no controle de tudo aquilo que está acontecendo na nossa igreja. Às vezes nós estamos pensando, nossa, quantas coisas aconteceram de boas ou de ruins na nossa igreja, não é porque isso, porque daquilo, mas o nosso Deus está na soberania desse trabalho aqui neste lugar. Soberano. E assim foi com a vida de Mefibosete. Mefibosete, então, nessa boca que ele cai, ele cadejado, e leva ele para um outro lugar, um lugar chamado Lotebar, um lugar de tristeza, onde as pessoas ali não queriam falar do seu passado, dos problemas que tinham ocorrido. Ele foi crescendo com aquela deficiência, e nenhum país do rei poderia continuar vivo, então ele precisou ficar escondido. A sua deficiência também o levou a ser rejeitada por uma sociedade que não aceitava esse tipo de coisas, tipo de sequela. Então ele também ficou assim, imobilizado ali, numa situação. Com certeza contava a ele quem, quem ele era né, quem ele era filho, que talvez falaram até melhor, olha, você poderia estar vivendo num palácio, mas você não está. Aceite sua realidade, olha onde você está vivendo, olha qual que você está vivendo, olha quais pessoas que estão ao seu redor. São pessoas também de um passado difícil como o seu. E com certeza, isso trouxe para o coração de Mefibosete algumas consequências. Tristeza, depressão, talvez algum pensamento tão contrário à vida, problemas na sua autoestima, dificuldades de se relacionar, sabendo que poderia estar tão bem, mas teria que aceitar a sua condição de vida ali naquele lugar. E ele continuou fazendo a sua vida, cresce, casa, tem filhos e tal, e a vida segue-se o mundo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. A história nossa é escrita pelas mãos do nosso Deus. e Mefibosete está aqui, vivendo em uma vida. Talvez você esteja vivendo uma história muito difícil para a sua vida. Talvez você esteja vivendo uma realidade que você não gostaria nunca de viver. Talvez essa realidade sua está extremamente difícil de você aceitar, de você entender. Talvez as angústias da alma estão lhe assustando. Hoje nós tivemos uma lição na Escola Bíblica do Oficial, que falava sobre suicídio. E as razões, até mesmo pela qual as pessoas são levadas a esse suicídio. e a tristeza da alma, o abatimento do coração estão lendo delas. A pessoa vai ficando abatida, vai ficando triste com a sua situação e é com aquele desespero que ela leva a tomar uma decisão terrível para a sua vida. Mas nós estamos aqui, nós estamos tendo uma oportunidade de saber que Deus está no controle. ou irmãos, como isso ainda é o nosso coração, Deus está no controle dos seus filhos, da vida deles, da vida dos seus netos, da vida da sua família. Deus está no controle da sua saúde, da sua vida emocional, sentimental, material, financeira. Deus está no controle de tudo, tudo, tudo. Então, a nossa vida está nas mãos de Deus. E que ele quiser viver para ele aquele lugar, porque ninguém quer viver. Talvez você esteja em bodegar também. Você não quer viver essa situação. Tudo vai muito bem para você, tudo está correndo tão bem na sua vida, mas há uma tristeza no seu coração, há uma angústia que tenta se instalar em sua vida, algum sentimento terrível dentro do seu coração. Então, o bebê Rosete representa muito, às vezes, a nossa história e representa a vida de muitas pessoas. Mas, do outro lado, a história, tem Davi, que é um rei, muito amigo, de Jônatas, conheceu o pai, no seu pai. E Davi, um homem, tinha um coração montado para o Senhor, nosso Deus. Deus, nosso infinito, soberania e graça e misericórdia, prontos a receber a todos nós, independentes das nossas fragilidades, das nossas deficiências, sejam elas físicas ou emocionais. Ele está sempre de braços abertos e ele toca no coração todo esse rei. Ele queria fazer algo ali daquela família, daquele rei Saão. Ele queria saber se alguém ainda estava vivo, se existia alguém ainda daquela família. E é apresentado ali aquele servo, que conhecia, que trabalhou naquela casa e sabia que uma pessoa tinha conseguido se sobreviver, tinha conseguido fugir daquele lugar. Então, muitas pessoas sabiam que ele e o Rosete era um garoto privilegiado, era um homem privilegiado, muitos que vivessem os seus privilégios. Mas ninguém fazia nada por ele. A todos ali o desprezavam. Mas o rei Davi então pediu para que o chamasse, trouxesse a sua presença. E ali aquele homem oferecendo as ordens daquele rei várias de Bodebar e chega lá e fala com o rei Fibosete. E fico assim a imaginar quando ele chega ali na casa e fala uma casa muito simples, muito humilde e olha ali para aquele homem aleijado com problemas ali e fala olha o rei está te chamando. Vamos, que palavra boa! Mas o rei Fibosete talvez ele ficou mais apreensivo ainda. A vida dele já estava tão difícil. e agora ele iria para a frente do rei aonde pior poderia acontecer na vida dele. Porque ele sabia que se alguém nos subisse poderia matá-lo. Mas ele vale porque ele é levado para aquele homem e a presença do rei Davi. E quando chega a presença do rei Davi a sua autoestima era tão baixa. A sua autoestima que ele foi se construindo de uma deficiência também emocional tão grande psicológica que ele foi muito abalado ali na vida daquele homem e quando o rei fala com ele o que iria fazer com ele ele fala mas como assim o senhor está ouvindo aqui um cão morto? Olha como que ele estava se enxergando ele estava se vendo como um cão morto um cão morto infútil não tem utilidade nenhuma essa é essa manha a deficiência emocional de um vírgula com os éticos o problema dele todo mesmo ele tem sido salvo livre da morte mas ele não conseguiu não conseguiu vencer isso essa angústia de alta que ele não estava conseguindo vencer a deficiência emocional dele era muito forte eu não sei como é que está o seu coração aqui nesta noite eu não sei como você está se sentindo aqui como pessoa se foi um passado que você teve trouxe as minhas marcas e essas marcas estão trazendo para você uma baixa autoestima fazendo você não sentir assim nada diante das pessoas ou diante da sua própria família talvez você esteja se olhando para o teu próprio ministério e dizendo poxa eu consigo eu não avanço eu não saio dessa situação para mim está tudo muito complicado eu não sei como é a sua situação aqui nesta noite mas eu posso te dizer que nós estamos diante de um grande reino reino não é Davi não é Davi não é o homem o nosso rei que está aqui é Jesus foi cansado e se louvou eu abro meu coração para o rei Jesus é Jesus que está aqui nesta noite meu irmão e Rosete estava diante de Davi Davi como um homem de Deus Deus tenho certeza que Deus louvou o coração de Davi para que ele fizesse aquele bem tão grande para a vida de meu e Rosete ele está aqui nesta noite Jesus ele conhece tudo sobre você ele sabe os planos que foram frustrados na sua vida ele sabe ele conhece os planos que você está hoje chorando porque não deram certo então ele sabe de tudo isso ele sabe porque a sua saúde não vai bem ele conhece você então você está diante do rei Jesus aqui nesta noite ele e Rosete diante de Davi Davi fala pra ele olha você vai viver agora no palácio você vai comer pão sentar na mesa comigo você vai estar aqui comigo dentro do palácio é como restituir a você daquilo que você perdeu o pai venceu a família você perdeu o nosso amor ele perdeu tudo na vida dele mas naquela noite naquele dia ele também estava ganhando tudo de novo para a sua vida e Bebibosete aceitou essa condição e ele passou a viver ali no palácio sua família foi beneficiada por tudo isso mas e hoje nos nossos dias o nosso rei é Jesus ele está aqui nesta noite ele está pronto para fazer uma mudança de vida aqui nesta noite tem pessoas que a vida está precisando ser mudada mudada pelo poder do Senhor Jesus e ele quer fazer isso ele quer sanar feridas no seu coração ele quer perdoar os seus pecados ele quer libertar você ele quer te salvar nesta noite você pode ser o Bebibosete mas você está diante de Jesus o rei dos reis e ele tem poder para fazer isso nesta noite ele tem poder para tirar você de Lodebar Lodebar representa o passado há pessoas que querem viver o passado querem viver acontecer algo frustrante no passado mas ela quer viver lá ela quer viver como se ela estivesse no Lodebar ah meu Deus é está triste isso e ela não consegue ver o rei dos reis nesta noite ela não está conseguindo ver o que Jesus pode fazer na vida dela deixar que aquilo que é passado seja o passado sirva de experiência para você mas ele quer que você viva algo novo na sua vida é isso que ele quer fazer aqui nesta noite enquanto você insistir viver em Lodebar as coisas não vão dar certo para você mas se você nesta noite eu dizer eu quero o rei dos reis eu quero abrir o meu coração para que o rei Jesus entre e eu quero a partir de hoje viver o que Jesus tem para a minha vida os planos do Senhor para você não estão buscados os planos de Deus não os seus planos podem estar mas os de Deus para a sua vida não tudo aquilo que ele tem planejado para a sua vida ainda está intacto para que você viva mas nesta noite você precisa fazer como o meu riposete vou à presença do rei e vou aceitar aquilo que ele me colocava ele aceitou ele passou a viver no palácio e é isso que Jesus quer nesta noite às vezes você pensa mas eu não vou conseguir não vai dar certo para mim não dentro dos seus planos não darão certo mas dos planos de Deus vai dar certo sim vai vir a providência de Deus para a sua vida as portas vão se abrir vai vir o sustento do Senhor para a sua vida vai vir o consolo de Deus para você vai vir refrigério para a sua alma vai vir paz quantos precisam de paz na vida paz dentro de si precisam estar em paz oh aleluia tudo isso que o Senhor quer trazer para pessoas aqui nesta noite é tirar não é o plano do Senhor e o desejo dele que você viva em uma terra ele quer que você viva na presença dele ele tem você que ser um palácio para nos oferecer o que é um palácio é um palácio muito bonito muito bem arrumado é isso que o Senhor tem uma casa arrumada essa casa é a sua própria vida minha casa está arrumada eu estou feliz com Jesus eu estou seguindo a Cristo ele promete todas as coisas para a minha vida é isso que o Senhor tem para você nesta noite abra o seu coração aqueles que se insistem em viver e poder levar a tua vida será uma vida triste é uma vida de frustrações porque sempre os seus planos não darão certo mas nesta noite você não encobriu o coração para Jesus Jesus venha faz algo na minha vida então Jesus eu quero viver para ti eu quero abandonar tudo que eu construí abandone os seus sonhos eles não deram certo abandone eles deixem eles para lá venha viver como algo novo na presença do Senhor a Jesus porque eles sabem como trabalhar na sua vida eles sabem como transformar você eles sabem por onde começar a arrumar a sua casa eles sabem como fazer as coisas você não vai conseguir sair por suas próprias coisas há muitos livros de alta ajuda que a força está no homem e se fez o homem faz isso faz aquilo e ele consegue se dar bem na vida não é bem assim não há Jesus que sabe como dar certo os nossos planos há Jesus esse Jesus ele sabe como resolver uma casa bagunçada e colocar em morte a casa que é a nossa própria vida ele sabe como ele dá forças para você enfrentar os desafios que a vida vai lhe propor hoje daqui pra frente ele sabe ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores e é isso que essa igreja que esse ministério que esse povo aqui em Santa Rita prega é esse Jesus que pode mudar vidas mudar situações mudar futuros aqui nessa noite é esse Jesus que nós pregamos que nós cremos que nós acreditamos que falamos é esse Jesus eu não posso fazer muito por você mas o meu Jesus que fez na minha vida tanto está fazendo é o mesmo Jesus que pode fazer por você muito mais do que você está pensando imaginando mas você precisa tomar uma decisão de sair de outro lado se mesmo que você tivesse revisado o convite visível que foi ali para eu buscá-lo e falasse não eu não vou eu vou continuar aqui tá bom aqui pra mim ele não teria ali vivido aquele mundo com aquele rei e teria sido tão abençoado através de Davi mas nessa noite você está aqui nesta igreja ela olha por você ela olha pela sua vida e você está tendo oportunidade maravilhosa de sair dessa situação que você está e vir para os braços de Jesus entregue a sua vida entregue Senhor Tome eu não consigo para dirigir a minha própria vida não eu não consigo nem para pensar o meu futuro mas eu quero me entregar de teus pés vai mudar vidas aqui nesta noite histórias de pessoas serão mudadas aqui nesta noite famílias serão abençoadas filhos serão abençoados casamentos serão restaurados oh aleluia porque pessoas vão decidir sair de novo e se jogar aos pés do Senhor Jesus aqui nesta noite uma vida aí sofrida que tem que ser levada pelos vícios seja qualquer tipo de vício mas o Senhor Jesus Ele pode te libertar nesta noite e você não dependerá mais desses vícios mas dependerá da proteção do Senhor da graça do nosso Deus Oh irmão eu deixo aqui esta palavra na certeza que eu tenho que Jesus é aquele que tira as vidas de novo e vai e coloca na presença dele Ele nos faz aceitar e ganhar salvos na presença dele nos beijos em reis Oh querido é Ele que faz isso é Ele que faz isso comigo que está fazendo na vida de tantos que estão aqui e Ele pode e Ele quer fazer na sua vida também que Deus nos abençoe e eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus Amém Glória a Deus que palavra maravilhosa não sei se você entendeu que o Lodebar significa não tem pasto e o Simba chega e diga o Rei te mandou chamar é como ouvir a mensagem do Rei que está te chamando para você sair desse lugar que não tem pasto porque o Salmo 23 fala que o Senhor é nosso pastor e nos leva pastos verdejantes na palavra do próprio pastor que é o Senhor Jesus em João 10 faz-se assim quem entrar nesta porta entrará e sairá e achará pastagens então Jesus está te chamando levanta-te que Ele vai e veja o que na sua vida Amém Cantares de Salomão capítulo 2 versículo 4 diz assim levou-me a sala do banquete sua bandeira sobre mim é o amor então Jesus está te chamando sai deste lugar que não tem pasto para de se insistir ali e venha para o lugar que tem pasto verdejantes vamos nos colocar de pé e nós vamos orar ao nosso Deus nós vamos cantar renova-me Senhor porque você vai cantar orando a Deus necessitando de um renovo nesta noite porque o rei te mandou chamar você vai viver na casa do rei vai vestir as roupas do rei vai correr na mesa do rei e a miséria nunca mais te alcançará porque o rei está te chamando nesta noite até então chamar deste rei maravilhoso Amém Glória a Deus se você quiser enquanto cantamos chegar aqui à frente receber um coração de restauração e restauração para a sua vida você pode viver aqui à frente os homens estarão orando em seu favor nesta noite nós estaremos orando repito se você quiser atender o chamar aqui daqui à frente e receber uma restauração uma restauração vem enquanto cantamos e os homens estarão orando em seu favor e Deus vai ouvir a voz a coração por seu amor o rei te patrou chamar você atenda e vem à frente em você Jesus e receba a bênção Deus e a bênção de Deus contemplar nunca mais você vai ver na casa Deus Aleluia Aleluia Revolta-me Senhor Jesus Põe em teu coração porque tudo que há é tudo que há necessita ser morado Senhor porque tudo que há é do meu coração é do meu coração necessita mais de ti Aleluia agora enquanto cantamos os homens estarão orando em uma das mãos sobre estas vidas aqui à frente que atenderam e sentiam necessidade de sair em qualquer que não tem páscoa e dizendo Senhor eu quero agora páscoa verdejantes eu quero o Senhor páscoa sobre seus cuidados Senhor eu quero uma restituição os homens enquanto cantamos eles estarão orando enquanto cantamos e você vai receber a bênção de Deus porque você atendeu de tal forma é importante atendeu o chamado do Senhor enquanto muitos estavam pensando que você é do teu corpo para você você é uma alma preciosa Aleluia por isso que o rei mandou o dia da paz Aleluia Rebola-me Rebola-me Jesus Já não quero ser igual Rebola-me Senhor Senhor Jesus Põe-me em teu coração Senhor Jesus Põe-me em teu coração Mas precisamos de retornar ao Senhor Porque tudo virá dentro do meu coração Necessita mais, creio de Deus Porque tudo virá dentro de mim Necessita ser curado, Senhor Porque tudo virá dentro do meu coração Necessita mais, creio de Deus Porque tudo virá dentro de mim Necessita ser curado, Senhor Porque tudo virá dentro do meu coração Necessita mais de Ti Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Oh, bendita-me o nome do Senhor Graças a Deus, oh Deus Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia é para sempre Aleluia! Aleluia! Creia! Amém? Continue crendo Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia é para sempre Amém? Os avisos Amém! Amém! Amém!